A buu, minhas estrelinhas lindas e maravilhosas. Essa tosinha chata aqui não tá querendo me deixar não, viu gente? Exportável. Exportável não, porque se fosse exportável eu não tava exportando, né gente? Mas tá chata. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Mas eu vim aqui ainda responder alguns comentários e conversar com vocês. Na verdade, gente, devido a correria não dá. Mas o que eu queria mesmo fazer era uma live. Mas às vezes as pessoas que eu quero receber naquele momento não tá na live, né? Ó, vou falar sobre algumas coisas aqui que eu tô lembrando dos comentários porque aquele outro celular não... Ele não tem internet, né? Então, não tem como eu ver os comentários lá. E não deu tempo pra eu fazer o vídeo em casa. Hoje é dia de venda, né gente? Tô com o carro. Como vocês podem ver, lotado. Mas já entreguei pro universo. Já pedi que Deus permita que eu venda tudo. E que seja tudo feito de acordo com a vontade de Deus. Vamos ver o que ele preparou pra mim hoje. Eu espero que ele tenha preparado melhor. Mas seja lá o que ele preparou, é o melhor. Eu posso não entender no momento. Mas é o melhor. A gente sabe disso, né gente? Então, eu aprendi a pensar isso. Eu aprendi a pensar, entender e sentir isso. E a vida fica bem mais fácil quando a gente pensa assim. Aliás, a vida de quem tem fé, de quem tem amor, de quem tem gratidão, de quem dá valores a pequenas coisas, eu acho, né? Minha opinião, ela é mais fácil, né? Bom, deixa eu falar uma coisa pra vocês. No vídeo de ontem, onde eu falei sobre o Tratorito, acho que foi a Gabi. A Michelle sumiu, hein Gabi? A Gabi e outras pessoas disseram, né? Que eu deveria ter pedido, deixado o mozinho ir pra lá, que eu não deixei. Eu sei que eu vou dar uma confundida nos comentários, viu gente? Porque eu tô fazendo um apanhado aqui, conforme eu lembro, tá? E é muitos comentários, vocês veem que eu li todos, né? Então, é claro que eu não tô lendo aqui, então eu vou falar assim o que eu lembrar. Então, talvez eu misture um pouquinho de um, um pouquinho do outro. Mas vocês vão entender. Olha só, gente. Que bom que eu não deixei, não. Que bom que o mozinho não foi, né? De certa forma, eu não deixei. Talvez, porque se eu apoiasse, se eu falasse vai, e isso e aquilo, aquele outro, ele acabava indo. Mas que bom. Então, que eu não deixei. Em primeiro lugar, gente, eu quero falar uma coisa. Teve pessoas, todas as estrelinhas, eu não tô aqui brava nem nada, é que eu gosto de conversar. É assim, por isso que eu gosto da live. Vocês falam, né? Vocês falam o que vocês pensam, eu quero falar o que eu penso. Eu analiso o que vocês falam, vocês analisam o que eu falo, né? Então, teve pessoas que falou assim. A filha chorou e outras pessoas disseram. O seu cunhado preferiu que ele ficasse aí pra puxar o terço, tudo. Então, por que que agora ele não ajuda? Ou perguntou se ele tá ajudando a pagar o tratorito. E sobre a filha falou. A filha chorou, então. E agora tá ajudando a pagar. Gente, é assim. É, o pai delas nunca saiu de perto. Nunca. É claro que ia chorar. É só a gente expor no lugar da filha. Só que eu aproveito esses comentários, gente, pra falar da nossa vida de um modo geral. Vamos supor, você viveu a vida inteira coladinha no seu pai. E de repente ele vai pra cento e tantos quilômetros longe. E você sabe que você não vai ter condições de ficar indo ver. E nem ele vai ter condições de ficar vindo. Então, ela tá ajudando a pagar o tratorito? Não, gente. Financeiramente, não. Por quê? Porque ela tem um marido. Ela tem uma filha. Ninguém aqui é rico. Tá lutando com a vida. Ela ajuda comprando minhas verduras. Ela ajuda divulgando pra outras pessoas. Esses dias atrás, eu precisei numa quantia emprestada. Ela me emprestou. Eu já devolvi. Entendeu, gente? Não deixa de ser uma ajuda. Bom, e o meu cunhado, gente, eu quero falar uma coisa pra vocês. Esse meu cunhado que conversou com o mozinho, com todo o direito de conversar. Porque tem vídeo aí no canal, gente. Quando entrou a pandemia, eu não falei. Mas nós chegamos a passar necessidade. Eu não falei. Mas a Elô chegou a pedir bolacha e não tinha. O meu cunhado, ele ia todo domingo praticamente em casa. Na hora que eu mais precisei. E ele levava o almoço do domingo. E a mulher dele, ela levava as coisas e ela fazia o almoço. Ela levava a carne moída, o macarrão e fazia tudo, gente. Então, ele é pedreiro também. Ele luta com a vida, que vocês não sabem o quanto que esse meu cunhado luta. E se vocês soubessem o amor que eu tenho nesse meu cunhado, não que eu não goste dos outros, mas nesse, eu amo demais. E a mulher dele também. Esse meu cunhado, o que ele faz pra nós é muito mais do que o dinheiro. Muito mais. Teve uma época que ele chegou a levar o Vitor aonde o Vitor precisasse ir. Ele trabalha com Uber. No sábado, trabalha a semana inteira de pedreiro. No sábado, trabalha de Uber. E ele levou a gente aonde precisava ir, sem cobrar. Cobrou a gasolina. Acho que no fim nem a gasolina cobrou. Esses dias eles pegaram um show e mojiguassu. Como que ia? Meu cunhado levou. Vocês veem como ele ajuda, gente? Pensou se ele não levasse? Outra coisa, gente. Da mesma forma que eu falei pra vocês, assim... Mais ainda do que dinheiro é compartilhar os vídeos. Eu falei isso pra vocês. Porque, gente, eu prefiro... Eu falei pra vocês. Teve um comentário que eu excluí. Um comentário que nem afeta nem nada. Só que eu excluí porque a pessoa não tate nada. É uma pessoa que eu, pelo menos, nunca reparei no canal. Então, eu excluí. Eu printei. Ela falou assim que eu tô parecendo mãe solo. Não, eu não sou mãe solo agora. Só que eu já fui. Eu criei três filhos sozinha. Na minha época, era já exigido pensão. Mas só que eu não tive pensão. E eu não fui atrás. Eu criei sozinha. Só o pai do Victor, que depois que ele já tinha três anos, ele começou a dar uma pensão. As meninas eu criei sozinha. Além de criar as meninas, eu ainda fiz muitas mais coisas pra minha família. Então, desnecessário. Como eu já disse, eu já passei até fome e eu nunca pedi nada. Eu fiz essa campanha, gente, seguindo comentário de inscritos meus. Que falou, Roseli, faz uma campanha. Tem comentário dela aí. Gente, vamos dar dez reais cada um. Aí eu fiz um vídeo. Eu achei que dez reais era muito. Falei, gente, pode ser cinco, pode ser dois. Foi daí que nasceu essa campanha. Então, talvez a pessoa não conheça o canal. E é verdade, gente. O Mozinho trabalha. Teve um comentário desse também. Só que eu não lembro o nome. O Mozinho trabalha. O Vítor agora canta. Eu vendo as verduras. E recebo do YouTube. Do YouTube, gente, todo mundo sabe que a gente não consegue receber todo mês. Todo mundo sabe o quanto eu perdi com as verduras. Com a chuvarada que deu. Não só eu. Perdi um monte de gente. E pra quem não sabe, que eu acho que ela não viu. Meu marido ficou quase dois meses trabalhando sem receber. Vocês entenderam? Tem tudo isso. E é por isso que eu continuei. E tem mais. Eu não ia mais fazer esse vídeo. Mas conversando com uma inscrita. Ela falou pra mim, assim, fazer. Eu falei, ai amiga, eu tenho vergonha, não vou fazer mais. Ela falou, faz sim. Você não tá obrigando ninguém. Você faz. Quem quiser dá, dá. Quem não quiser não dá e pronto. E pros comentários você não liga. E pros comentários eu não ligo mesmo. Aliás, eu amo ver os comentários. Eu amo vir aqui falar. Que é um conteúdo pra mim. E é uma forma de vocês... Não pra mim. Mas se é aí algum vizinho de vocês ou alguém da sua família. Dependendo do que acontece, procurar analisar mais. Que a gente não sabe o que tá acontecendo na casa do outro. E outra coisa também. A gente vê aí, infelizmente, canais gigante pedindo. Gente, Antônio Fontenelle pedindo chat. Pensa. Um monte de gente. O biólogo Henrique tem o Pix de lá. Não sei se ainda tem que faz tempo que eu não assisto. Porque eu cansei de ver cobre. Mas tinha. Entendeu? Então, é só questão de pensar. Não tô aqui brava. Mais de jeito nenhum. E não tem problema. E eu quero mais é que vocês comentem também. Pra eu poder vir aqui e conversar. E falar pra vocês a minha posição. E tem uma coisa que ninguém pensou. E agora eu tenho pensado muito. O mozinho tem 65 anos. Ele tem que trabalhar menos? Tem. É por isso que eu trabalho tanto que eu trabalho. Pra conseguir. É por isso que eu tô pedindo o Pix. Porque eu quero que tá logo esse tratorito. Eu quero que a horta produza bastante. Porque eu quero que ele para de trabalhar de pedreiro. E possa ficar só na horta. Que além de daí ser bem menos. Ainda o sonho dele é esse. Vocês entenderam, gente? Por isso que eu trabalho. Como eu trabalho. Porque vocês não fazem ideia do tanto que eu trabalho, gente. E nem precisa fazer. Muitos fazem, sim. Muitos vê. Muitos fazem. Aquilo que vocês veem, gente. Não é nem um terço. Vocês entenderam? Agora que eu tô recuperando da chuva. É a segunda vez que eu consigo lotar a picape. A segunda vez. E o quanto de mudo eu comprei e perdi. Ai, você tá reclamando? Não, gente. Eu tô conversando com vocês. Não tô reclamando em absolutamente de nada. Até porque eu seria uma ingrata se reclamasse. Sabe por quê? Porque eu tô viva. Não perdi ninguém da minha família. Eu não perdi um móvel. E sendo que essa chuva levou a vida de tantas pessoas. Outros perdeu a casa inteira. Todos os móveis. Já pensou, gente? Como é difícil a gente montar uma casa e depois ver a chuva levando tudo. Gente. Nós tivemos o bichinho da Goiaba. Vocês sabem qual que é, né? Então. Muzinho também. 65 anos. Vocês já pensou se ele ficasse doente lá? Assim, ficar doente, o que eu quero dizer é... Ficar doente é uma coisa. Passar mal. Ter um mal súbito. Dezenove quilômetros pra chegar na pista. Na pista. Depois, pra chegar na primeira cidade, eu não sei quantos quilômetros tem. Talvez uns 30. Um lugar que ele não conhece. Um mal súbito nem pegar o telefone consegue pegar pra ligar pra alguém. Vocês viram o Edmilson. Tava gravando um vídeo pro canal dele quando ele passou mal. No caso dele, não teve jeito. Né? Mas vocês já imaginaram o mozinho lá sozinho. Dezenove quilômetros da pista. E passar mal. O que que ia acontecer com ele? Entendeu, gente? Foi nesse sentido que o meu cunhado falou. Que ele não é mais criança. Porque quando a gente passa... Ele passou de 60, mas eu... Eu considero da minha idade, 60, 60 e pouca, é tudo... Tá tudo ali, ó. Então, gente... Ainda bem que eu não deixei ele ir. Porque todo mundo sabe... Que o Covid, infelizmente, deixou sequela. Na maioria das pessoas. Eu fiquei. Não sou mais a mesma. E mozinho... Também não. Só que aí, se ele quiser falar... Aí, numa oportunidade, ele fala. Eu não vou falar. Mas ele ficou com sequelas. E eu também. Então, gente... Ainda bem que ele não foi. Ainda bem. Então, gente... É... Eu falei... Quem quiser e puder... Ninguém é obrigado. Ninguém. Vocês entendem? E isso que eu tô falando aqui... Eu tô falando no meu caso. Mas é no caso de todo mundo. Ainda bem... Que na plataforma, antigamente... Eu não sei se tem... Porque hoje não dá nem tempo de assistir outros canais. Mas era uma falação... Oi! Peraí que eu já vou, moço. Caigar na caminhonete... Não, né, gente? Então... Acho que ele vai ligar a motocerra. Mas eu tenho que encerrar já também. Então, gente... Ainda bem. Todas as pessoas que eu conheço ficaram com sequelas, gente. Eu conheço pessoas bem mais novas que eu. Que nunca fumou. Não toma remédio. E... Ficou com sequelas terríveis. Pra subir... Pra ir na casa dela... Tem um morro menor do que aquele do sítio. Lá para três vezes. É bem... Uns dez anos mais nova que eu. Então, esse trem veio e veio. E ninguém sabe ao certo ainda. Até agora não sabe ao certo o que de fato ele é. Então, ainda bem que ele não foi. Então, é isso, gente. Infelizmente, a gente precisa do dinheiro. Pessoal que beleza se não precisasse. Mas é que nem eu falei, gente. Vocês têm uma forma gigante de me ajudar. Que é compartilhando os vídeos. Não pode. Não doem, gente. Não pode. Se dois reais for fazer diferença... Por favor, não dê. Porque às vezes você vai precisar pra comprar pão. Não dê. É pra quem realmente puder e quiser. Eu espero que esse seja o último vídeo que eu faço falando sobre o tratorito. Tá bom, gente? Não, não vai ser o último. Porque eu vou terminar de pagar ele, né? Daí eu vou ter que falar. Talvez as pessoas perguntem. Quem deu Pix? Pergunta. Então, eu vou falar quanto que eu recebi. Por mim, eu abriria um grupo. Das pessoas que estão dando Pix. Pra depois eu... Um grupo. Só ali colocar todos eles de administradores. E só entrar quem deu. Por quê? Pra não sair falatório por aí, sabe? Pra quê? Pra eu ter isso guardado e pra hora que eu terminar de pagar. E pra todo mundo ver o que eu tô falando é a pura verdade. Quanto de fato entrou. Pra que não fique dúvida nenhuma. Só que não é certo. Muitas pessoas não querem ter o nome exposto. Entendeu? Então, a gente não pode falar. Agora, se tivesse esse grupo, as pessoas iam ver. E entre elas mesmo. Elas iam ver e falar. Ó, tá vendo? Olha, esse mês entrou tanto mesmo. Ó, seria maravilhoso. Ou então, não entrou. Acabou. Ninguém me deu mais nada. Mas eu que tenho o tratorito. Então, eu ponho lá. Ó, gente. Paguei a última. Entendeu, gente? Bom, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Parei aqui no meio do caminho. Não deu pra gravar antes. Entreguei as verduras mais urgentes. E agora, sigo em frente. E... Deus na frente, né? Hei de vender tudo. Porém, se eu não vender, eu sei que eu vou estar vendendo o suficiente que o universo. E que Deus preparou e permitiu pra mim hoje. Tá bom, gente? Ó. Super beijo. Paz, gratidão a todos. Até o próximo vídeo. Já é uma hora da tarde. Mas eu não saí essa hora não, viu, gente? Eu saí, era dez horas. Dez e cinco. Saí atrasada, sim. Mas... Já fiz bastante coisa. Tchau, gente. Muito obrigada. Eu espero muito que vocês tenham entendido o vídeo, tá? E sem... Nada. Não tô chateada. Não tô nada. É só pra esclarecer. Tá bom, gente? Pra nós bater papo. Vamos falar assim. Tô doida pra fazer uma live. Tchau.